Já o nosso prêmio de 100 mil reais foi pra loiva de Venâncio Aires que tá feliz da vida, que vai poder dar uma investida na casa Olha loiva, eu realmente espero que seja assim uma lareira uma coisa pra esquentar, porque tá frio na loiva Roda aí Tô ganhadora do Tudo Ilegal Comprei na banca da sorte da Naira Petri e ganhei 100 mil reais com esse dinheiro e pretendo investir na minha casa e não desista Compre o Trilegal, um dia a sorte pode bater na sua porta como eu tive a sorte Estou muito feliz hoje, estou entregando mais um prêmio de 100 mil reais a ganhadora Loi Vassman então ganhou 100 mil reais hoje no prêmio do Trilegal Tchê Estou muito feliz, orgulhosa de poder entregar mais um prêmio Já são 56 prêmios entregues na minha banca que fica bem no centro, na Oswaldo Aranha do lado das lojas Pompeia Tchau 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 Tchau